Santo, 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 Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a Vossa glória Hosana nas alturas, Hosana nas alturas Hosana nas alturas, Hosana nas alturas Bendito o que vem em nome do Senhor Hosana nas alturas, Hosana nas alturas Hosana nas alturas, Hosana nas alturas Hosana nas alturas, Hosana nas alturas Hosana nas alturas, Hosana na terra proclamam a Vossa glória